Fala amigos da JB Imobiliário, tudo bem com vocês? E hoje estou na cidade de Castro Castro aqui do lado de Ponta Grossa É... região do Campos Gerais, né? Então, hoje eu venho apresentar pra vocês aí uma chácara de... Já um sítio já, na verdade, eu acho Já um sítio, já quatro alqueires, né? Quatro alqueires Excelente Um lugar aqui com bastante fazendas em volta Gados Uma chácara aí com tanque de peixe Uma casa de alvenaria Tem a mangueira, tem o chiqueiro Tem aí o espaço da galinha, do galinheiro Área de plantio bastante Vou mostrar pra vocês aí, se estão acompanhando aí já no vídeo Lugarejo aqui, conhecido como Dos Pereira Bairro Dos Pereira, aqui em Castro Estamos aí a 19 quilômetros da BR Já que vai sentido a Ponta Grossa Estamos aqui também perto de Piraí do Sul 19 quilômetros de estrada de chão, pessoal Uma estrada de chão boa Estrada de chão boa que a gente veio aqui E com 15, 20 minutos a gente fez esses quilômetros aí Então foi bem tranquilo Vizinhança morando, postinho de saúde aqui do lado Do ladinho já da chácara já tem um postinho de saúde Que funciona a cada 15 dias E a 10 quilômetros daqui é conhecido como do Guararema Alguma coisa assim Tem já um postinho de saúde já fica Ele funciona direto Tem escola, municipal A van escolar já passa aqui na frente O ônibus, né? Que é o ônibus rural Lá tem mercado Tem pontos comerciais Tem a escola, tem o postinho de saúde Internet aqui também funciona Sinal de celular que funciona Inclusive tem a torre da TIM A torre da Viva aqui próximo Então um lugar aqui bonito Com vista pra colina Uma chácara praticamente desses quatro alqueires aí Uns 60, 70% dela é aberto Dois alqueires e meio aberto Então pra quem quer aí uma chácara Que tem pra plantar, pra arrendar, né? Uma excelente oportunidade No mais, vou estar deixando na descrição do vídeo Mais algum detalhe Sobre o detalhe da chácara Documentação, valor Beleza? Então acompanha comigo o vídeo Quem não é inscrito no canal Se inscreva, pessoal Curte aí os vídeos nossos Estamos postando aí praticamente Dois vídeos já por semana, beleza? Então vamos comigo aí Vamos conhecer a chacrinha Vamos lá Então aqui, ó É a divisa da chácara Vem aqui nesse palanque Ela desce Entra pra dentro dessa mata aqui Ela corta Vai sair beirando as casas A casa lá na frente Daqui a pouco vou mostrar pra vocês Então a testada dela aqui pra rua Não tem muitos metros aqui No máximo aí Uns 200 metros de testada Tá? E aqui na frente já é tudo aberto Aí como vocês podem ver Já pra plantio Pessoal Tá bastante vento hoje aqui Filmando no domingo Dia 21 do 8 Bastante frio aqui Tem a região de Castro também Tá 12 graus agora aqui Bastante vento Então se ficar um pouquinho Chiado aí É o vento aí Tá bom? Então aqui, ó Tudo já Testado aí pra Pra chacra Esse alto aqui é bem bonito A casa fica lá embaixo Eu vou filmando Dentro do carro pra vocês Pra já ganhar um tempinho aí Na caminhada Olha aí Continua aqui Continua aqui Daí ela vai fazendo a volta Aqui assim, ó E vai seguindo ali Onde tá aquelas árvores ali Vai descendo Onde tem o tanque de peixe lá embaixo Vamos filmar tudo lá Vamos descer com o carro, então Vou mostrar pra vocês Então aqui agora Tá plantado azevei, né? Daqui a pouco eles vão aí Esperar ele madurar Depois eles vão gradear a terra E plantar a soja aí Então aqui hoje No momento tá Tá arrendada, sabe? Então acompanha aí Tudo aqui pertence à chacra Daqui pra lá Até aquela mata ali Desce na casa Até lá embaixo Pra vocês estão podendo ver a casa já Tchau 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 Então o córrego vem dali, né? Da nascente de água Tá o tanque aí E aqui já tá me indo já Pro fundo da chacra aqui Onde continua a área de plantio Pessoal, eu falei aí Dois alqueiras e meio Mas olha Parece que tem mais aqui, pessoal Porque a área de mata mesmo É só esse pedacinho aqui, ó Onde tá a nascente de água Onde tem, né? A nascente de água Que tem que preservar Se não acaba Aqui tem um bosque E o resto é tudo aberto Olha aí A divisa tá fazendo Acompanhando esses matos aqui, pessoal Ó, esse aqui então É tudo plantação de azevei, né? Então vamos esperar aí Amadurar Pra depois gradear E depois eles vêm aqui Plantar milho Plantar soja Essa região aqui é muito boa Em soja No Campos Gerais Então pode ver Como é praticamente Tudo aberto A área dela Uma chacra top, pessoal Quatro alqueiras Praticamente tudo aberto Olha isso E aqui, ó Naquela mata ali Seguindo aqui Sobe Sai lá em cima Lá na frente pra rua São noventa mil metros Praticamente quatro alqueiras, né? Falta aí seis mil metros Pra quatro alqueiras Noventa mil metros de área Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aqui atrás Ela abre mais um pouco Eu falei pra vocês Que a divisa tava ali Mas não A divisa tá mais pra cá, pessoal É a frente dela Pra rua Que é duzentos metros Mas ela abre Ela faz assim, ó No fundo Então aqui na frente Aqui é assim E na trás Aqui ela abre assim Vou colocar pra vocês aí A imagem aérea dela Do Google capturada, né? Tô sem o drone ainda Mas eu vou capturar Então olha aqui pra trás Como ela abriu Então esse mato aqui Pertence à chácara também Ó, aqui tava plantado milho E ela abre mais aqui Pertence à chácara também Olha como ela abre mais Vai mais pra lá ainda Vai embora Aí só pega esse bosque aí No meio aí, né? Então de quatro alqueiras Aí praticamente Três abertos, pessoal Aqui é cerca de choque Vamos entrar pro meio do mato aqui Tentar mostrar divisa Pra vocês No fundo da chácara aqui, pessoal Passa um córrego Então tem água na propriedade aqui, hein? Ó, vamos passar pro meio do mato aqui Ó, aqui já tá tudo banhado Troquemos de bota ali Olha aí o córrego aqui, ó Passando atrás da propriedade Mais um córrego Mais um córrego Tá conseguindo escutar aí Tá conseguindo escutar aí o barulho da Da força da água, hein, pessoal? Ó, a linha ali Olha onde que é a divisa Olha lá o arame aqui Passando bem aqui, ó Aqui já é a divisa, então Cheio de água aqui, hein? Olha aí Riqueza de água, pessoal Ó, dentro da propriedade Ó, daí vem lá de dentro da Na chácara Na chácara do outro vizinho E passa por dentro dele Aqui nós já saímos no campão ali em cima, né? Tem que entrar pra dentro aqui Limpão aqui, né? Bem limpo A água e mais água Olha só pra vocês verem, pessoal A mata aqui é toda meio que limpa Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, saímos no campo aqui Tchau, tchau E aqui agora a gente já sai lá na casa Agora não passa na água, já Então vocês viram aí, pessoal Água dentro da propriedade Acho que mexo três alqueiras aí de prontinho, hein? Mecaniza tudo? Não, tudo mecanizado Só respeitando aí, né? Só respeitando aí, né? Os trinta por cento mesmo aqui, ó Ó, entrando por dentro do mato Tá certo, a cerca que tá passando lá embaixo ainda E vai subindo aqui Ó, o cara aproveitou bem aqui, hein? Área de prontinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Aqui é que tem o tanque aqui, a água que tá passando o tanque aqui embaixo Tchau Ah, esquentou, hein? Ó, pessoal Eu dei uma pausa aquela hora que eu comecei do tanque pra lá Agora eu vou filmar aqui o do tanque pra cá onde tá a casa também Aí eu desci lá da frente lá, né? Daí eu pausei o vídeo Aí eu peguei desse tanque aqui e comecei dali pra lá Então aqui é o tanque, ó A água passa aqui dentro Quer ver onde tá passando mais ainda a água ali? E aqui tem os pés de fruto também Então eu comentei aí, mas tem pé de fruta Vai, tá tudo na descrição do vídeo, hein? Olha a água passando aqui dentro da propriedade, pessoal Sítio com água, hein? Olha aí Tudo aqui Onde pega o campão ali pra lavoura Espaço da lavoura Na propriedade Ó, bosque tudo limpo embaixo Vamos lá agora conhecer a casa ali O espaço Da casa, da construção Aí já vamos Já vamos finalizando o vídeo Porco de quantos quilos você criou aqui? É doido, 220 aqui, ó Olha lá o chiqueiro ali, ó Então o pessoal que tá assistindo os vídeos aí Que é do norte Do norte do Paraná Que é região Norte pioneiro Região do Campos Gerais Chácara em Castro Poucos Sítios, né? Quatro alquere Olha lá O chiqueiro aqui, ó Tem um, dois, três, quatro O sítio não tem, hoje não tem ninguém morando aí, pessoal Mas Tendo uma pessoa aí pra cuidar Já pra tomar conta Esse sítio aqui Fica bonito, hein? Limão Olha aí o pezinho Já vai enchendo Já vai levando lenha Levando limão Vou embora Olha aí O espaço da horta Aqui é uma casinha Casinha aqui Quantos cômodos é? Um quarto? Um quarto Um banheiro Uma cozinha Um quarto E um banheiro, pessoal Aqui é um pomar Com um pezinho de fruta Aqui tinha uma mangueira Antigamente aqui, ó As vaquinhas Aqui eram os passinhos Ó, aqui é a casinha Tá fechado, pessoal Aqui é um paiozinho Espaço das galinhas ali Aqui tem mais espaço Para as galinhas Ou com a dorninha Que tiver Pintinha Ali também Né? Que eu não filmei ali No cantinho, ó Olha aí Só falta cuidado, pessoal Né? Dar uma Uma ajeitada aí Hoje não tem ninguém morando Esse sitinho aqui Fica top Bastante área de lavoura aqui Meu Deus As casas estão trancadas, pessoal Estão fechadas Mas aqui é a casa principal Vamos ver se dá para entrar ali Na frente Ó, tudo cercadinho De vista está passando aqui, ó Aí ela sobe até lá na rua Ali em cima Passa dentro daquela mata E vai aonde eu comecei o vídeo Ó Então aqui é a área da casa Espaço da churrasqueira Uma pia aqui fora Eurisa Aqui tem poço também? Poço? Não, aqui é a vertente Mina Aqui é a água de mina Só, pessoal Excelente A água de mina Que nasce ali embaixo Nunca secou Nunca secou Nunca deu problema secar Olha Toda vida Então está bem aqui, ó Está bem aqui no meio Aqui da Na mata aqui Para cuidar E daqui da casa, ó Tem toda essa área de plantio ali, né Área de plantio Que passa por trás Lá onde está passando Aquelas árvores atrás Ali desce Vai lá Onde a gente estava caminhando Lá Uma mina Correntezinha lá Vamos conhecer a casa aqui agora Ó, então aqui é a sala Que é piso de taco Que fala Forro Aqui é a sala Um quarto Quartão bom de tamanho Cozinha Olha o tamanho de quarto, pessoal E aqui Está aí o outro quarto Está fechado aqui Não, pode abrir A correntinha Olha o outro quarto O quartão aqui Aqui é a cozinha Fogão além ali Banheiro Banheiro E aqui é a porta Que dá para a área de fora Dá uns 70 metros Mais ou menos Da área aqui Na casa Um pé de laranja Ali, ó Pêssego aqui Internet aqui funcionando Passa Internet na frente também Então Lugar top Aqui, pessoal Região de Castro Campos Gerais Para quem procura A área de lavoura Ó A tela aqui Passa no meio Da Quarta No meio dessa mata Aqui Sai lá no bico Lá em cima De onde eu comecei o vídeo Beleza Olha aí Tudo área de plantio, pessoal Quase quatro alqueire Quatro alqueire De área 90 mil metros Castro Paraná Do lado de Ponta Grossa Ponta Grossa Região de Carambeí Aqui Estamos a 180 160 quilômetros De Curitiba Capital De Ponta Grossa Aqui é uns 50 km 40 50 quilômetros 40 Quarenta quilômetros De Ponta Grossa Aqui, pessoal É isso aí Está mostrado Aqui, essa cerquinha Aqui mais É só para Bater Mas aqui Tudo é a área Dela aqui Vamos ver se Está passando Bem no meio Embaixo Então aqui Onde vai sair Lá no tanque Top lugar, pessoal Está mostrado A chácara Entre em contato Com a gente Contato na descrição Do vídeo A gente Só visita Faça Sua proposta Beleza Aqui é Aproveitar Você ter proposta Beleza Então Agradeço A todos Que tem ficado Comigo Que está No final Do vídeo E é isso aí Um grande abraço A todos Tchau 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 Tchau